Olá, boa noite. Meu nome é Meire Ellen de Souza, eu trabalho no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Lá eu trabalho com feixes de partículas aceleradas e hoje eu vou falar um pouco sobre os aceleradores de partículas. Eu vou explicar o que são os aceleradores e como eles são utilizados na pesquisa científica e também em outras aplicações, como por exemplo na medicina, na indústria. Também vou falar sobre as possibilidades de aplicações para o futuro e os desafios que a gente precisa vencer nos próximos anos para que mais aplicações se tornem realidade. Bom, quem aqui assistiu o filme Homem de Ferro 2? Nossa, quase todo mundo. Vocês se lembram que nesse filme o Tony Stark constrói um acelerador de partículas no porão da casa dele? Então, eu vou mostrar esse trechinho do filme, só para a gente relembrar essa estrutura circular que a gente vê aqui na imagem, que é o acelerador que ele construiu. Apoio do filme Homem de Ferro 2? Nossa, quase todo mundo. Apoio do filme Homem de Ferro 2? Nossa, quase todo mundo. Seria ótimo se a gente conseguisse construir um acelerador com a mesma facilidade com que o Tony Stark fez. Mas nos laboratórios de verdade não é bem assim que funciona. No filme ele utiliza um acelerador de partículas para sintetizar um novo elemento que ele precisava para salvar a vida dele. Aquele elemento que ele utiliza no peito. Mas afinal de contas o que é um acelerador de partículas? Um acelerador de partículas é um instrumento que produz um feixe de partículas, um fluxo de partículas sempre na mesma direção. No filme que a gente acabou de ver o feixe de partículas seria aquele feixe azul que ele estava tentando direcionar para o alvo. Os aceleradores eles fornecem uma grande quantidade de energia para as partículas até que elas atinjam uma velocidade próxima da luz. A maior parte dos aceleradores trabalha com elétrons e prótons, mas também existem alguns aceleradores que conseguem utilizar partículas mais pesadas, como por exemplo núcleos atômicos, até mesmo núcleos de ouro e mais recentemente alguns que conseguem utilizar, acelerar núcleos de chumbo. Com relação ao formato, os aceleradores eles podem ser divididos em dois tipos. Eles podem ser lineares, como o dessa primeira figura aqui. Esse é o acelerador linear que a gente tem lá no Instituto de Física da USP e ele foi construído para acelerar elétrons. Os aceleradores também podem ser circulares, como essa estrutura azul aqui dessa segunda figura. Com relação ao funcionamento, os aceleradores também podem ser divididos em dois tipos. Existem os aceleradores em que o feixe de partículas colide com o alvo fixo, como a gente viu no filme do Homem de Ferro. Esse tipo de acelerador ele é bastante utilizado para análise de materiais, porque as partículas do feixe elas vão interagir com as partículas do material. A gente conhece as partículas do feixe, a gente sabe todas as propriedades do feixe que está sendo produzido no acelerador. Então, dependendo do tipo de interação que acontece com as partículas do material, a gente consegue determinar que material é esse, como os átomos estão arranjados nesse material. E a gente consegue até mesmo alterar algumas das propriedades desse material que está localizado aqui no alvo. Um outro tipo de acelerador, ele utiliza dois feixes viajando em direções opostas. Esses feixes, eles colidem na direção frontal, assim, eles colidem diretamente esse feixe e esse outro feixe aqui. E esse tipo de acelerador chamado de colisor, ele é bastante utilizado para pesquisa científica, porque a colisão de partículas com energias extremamente elevadas, produz uma série de efeitos quânticos que nos permitem estudar as partículas e as forças fundamentais da natureza. O maior acelerador do mundo é o LHC, que foi construído pelo CERN na fronteira entre a Suíça e a França. Ele fica 100 metros abaixo do solo e ele possui 27 quilômetros de circunferência. Além de ser o maior acelerador do mundo, ele também é o que produz as partículas mais energéticas. As partículas no LHC chegam a 13 tera eletron volts. E essa energia corresponde a 14 mil vezes a energia de um próton em repouso. Então, é uma energia realmente absurda. Nenhum outro acelerador do mundo não chega nem perto dessa energia que o LHC consegue atingir. O LHC também é considerado a instalação experimental mais complexa, que já foi construída pelo homem, e ele é o maior instrumento científico do mundo. Aqui nessa imagem a gente pode ver o túnel do LHC, que está representado por essa curva em amarelo. Aqui, essa linha pontilhada em branco representa a fronteira entre a Suíça e a França. E com essa vista aérea a gente pode ter uma ideia do tamanho dessa estrutura. Aqui nessa imagem é uma foto de um trechinho do túnel do LHC. As partículas viajam dentro dessa estrutura metálica. E elas dão cerca de 11 mil voltas por segundo nessa circunferência de 27 quilômetros. Elas atingem uma velocidade realmente muito, muito próxima à velocidade da luz. Esse daqui é um dos detectores do LHC. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa estrutura, olhem aqui o tamanho das pessoas que estão trabalhando fazendo manutenção. São esses detectores que coletam as informações que são geradas durante as colisões entre as partículas dos feixes. Mas não é só pelo tamanho que o LHC impressiona. A quantidade de dados que é gerada durante os experimentos chega a 300... Opa, desculpem. Chega a 300 gigabytes por segundo. É um fluxo de informações muito grande. E todos os anos são gerados cerca de 50 mil terabytes de informações que precisam ser armazenadas. Isso porque só uma porcentagem pequena das informações que são geradas durante os experimentos é armazenada. A maior parte das informações são descartadas depois que elas passam por análise. Então, para conseguir armazenar e processar uma quantidade tão grande de informações, o CERN conta hoje com a maior grade de computação do mundo. Esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês são os dados atuais. A quantidade de informações que é gerada atualmente pelos experimentos do CERN. Mas a quantidade grande de informações geradas nos experimentos sempre foi um problema desde a fundação do CERN. E para resolver esses problemas, os cientistas do CERN acabaram desenvolvendo muitos dos protocolos que a gente utiliza na internet. E com certeza, a maior tecnologia com relação à internet, a computação que foi desenvolvida pelo CERN, foi a criação da World Wide Web em 89, o famoso WWW. Os físicos do CERN desenvolveram essa rede para que eles pudessem trocar informações com físicos espalhados ao redor do mundo. Porque são cerca de 100 países que hoje fazem parte do CERN. Então, existe gente em todos os continentes trabalhando com os dados dos experimentos que são gerados pelo CERN. Então, por isso, eles precisaram desenvolver uma rede para que esses cientistas pudessem se comunicar. E a tecnologia que foi desenvolvida para a web, ela era razoavelmente simples e funcionava de maneira muito eficiente. Por isso, em 93, eles decidiram disponibilizar o software gratuitamente para que qualquer pessoa no mundo pudesse utilizar a web. E foi a partir de então que a internet sofreu uma revolução enorme. Desde 1993, esse ano vão fazer 25 anos, desde que o CERN disponibilizou o protocolo WWW para livre utilização. E a nossa vida mudou muito desde então. Hoje em dia é difícil a gente imaginar a nossa vida sem redes sociais, sem YouTube, sem Netflix, sem tudo isso que a gente conquistou nos últimos anos. E tudo isso graças aos experimentos realizados no CERN com aceleradores de partículas. Bom, só o fato deles terem criado a World Wide Web já justificaria a existência dos aceleradores. Mas não foi com esse objetivo que eles foram criados. Os aceleradores, eles foram criados inicialmente para que a gente conseguisse realizar pesquisas nas fronteiras do conhecimento. As colisões que acontecem nos aceleradores de partículas, entre partículas com uma energia muito grande, elas produzem uma série de fenômenos que nos permitem estudar as partículas e as forças fundamentais que compõem o universo. Um exemplo é o caso dos prótons e dos nêutrons. Durante muito tempo a gente acreditou que essas partículas eram elementares, que elas eram indivisíveis, mas graças aos aceleradores a gente acabou descobrindo que elas não são. Durante as colisões altamente energéticas, os prótons e os nêutrons acabam liberando outras partículas, chamadas de quarks e gluons. E depois da colisão, essas partículas, os quarks e os gluons, eles acabam se unindo de uma maneira diferente do que da união que elas tinham antes da colisão. E com isso são produzidas novas partículas, partículas que em geral a gente não encontra na natureza. Então com os experimentos nos aceleradores a gente consegue obter partículas que normalmente não estão disponíveis e com isso a gente consegue compreender um pouco melhor sobre como a natureza, como a matéria, ela é constituída. Uma das descobertas mais importantes dos últimos anos que foi feita com aceleradores de partículas foi a do bóson de Higgs. O bóson de Higgs ficou popularmente conhecido como partícula de Deus. O bóson de Higgs foi previsto de maneira teórica em 1964. E essa partícula é tão fundamental para explicar a estrutura, os fenômenos que a gente observa na natureza, que os físicos passaram quase 50 anos procurando por evidências da existência dessa partícula. E ele só foi... ...extremamente elevadas energias suficientes para que a gente pudesse... ...empol Mohorovica. ...e o Seal do том que inventory between 2H e povos e Felix Sra. ...e opleo. ...e o presta pro pro chão. Pero a gente recebi comics muito também que euسمia. ...e ele não ceva. ... ¯ Resulta para o juiz. ...é o אico-vazialles detrás, mas já soplicas a gente com um processo de arado em todos os A matéria é a antimatéria, por que o universo possui muito mais matéria do que a antimatéria? Por que o universo acabou dando essa preferência para a matéria? E mais recentemente a gente vem tentando responder o que é a matéria escura e a energia escura. A matéria que forma, que constitui tudo que existe aqui na Terra, todas as estrelas, os planetas, tudo que a gente consegue observar no universo, essa matéria corresponde apenas cerca de 5% de tudo que existe. Os outros 95% são compostos por coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é. As estimativas mais atuais apontam que cerca de 27% do universo é constituído por matéria escura. E a energia escura fica com a maior parte, cerca de 68%. Então, desde a antiguidade, a humanidade estuda a matéria, as propriedades da matéria, as partículas, as forças fundamentais que constituem tudo que a gente observa aqui na Terra. Então, imaginem o susto da comunidade científica quando a gente descobriu que tudo isso que a gente vem estudando representa só 5% do universo. Eu gosto bastante dessa charge porque ela faz uma analogia interessante. Ela fala que é como se a gente tivesse passado séculos estudando o rabo de um elefante e, de repente, a gente descobre que isso é só o rabo. Que existe um elefante inteiro, completamente desconhecido e que agora a gente precisa estudar. Na verdade, hoje a gente acha que é um elefante, mas daqui a alguns anos a gente pode acabar descobrindo que é um hipopótamo. Ou um elefante de três cabeças, enfim, a gente não sabe, hoje a gente não tem como saber o que a gente vai encontrar daqui a alguns anos quando a gente conseguir produzir matéria escura e energia escura nos aceleradores e conseguir identificar e conhecer um pouco melhor o que são essas substâncias que hoje a gente realmente não sabe o que é. Bom, esses aceleradores de grande porte, como o LHC, que são utilizados para pesquisa científica, eles acabam sendo os mais conhecidos. Mas esses equipamentos, eles são muito caros. Eles custam centenas de bilhões de dólares. Então, é claro que só existem alguns aceleradores de grande porte no mundo. Por outro lado, existem milhares de aceleradores de pequeno e médio porte que são utilizados em diversas aplicações em áreas muito diferentes, como por exemplo na medicina, na indústria. E agora eu vou falar um pouco sobre essas outras aplicações dos aceleradores de partículas que acabam influenciando diretamente a nossa vida. Algumas das aplicações mais importantes dos aceleradores são na medicina. Os aceleradores, eles são muito utilizados em centros médicos para a produção de radioisótopos, que são substâncias radioativas utilizadas em exames para diagnóstico não invasivo. Esses radioisótopos são produzidos de uma maneira mais ou menos semelhante com o que a gente viu o homem de ferro fazendo para produzir um novo elemento químico. Além disso, os aceleradores também são bastante utilizados para a esterilização de instrumentos médicos. Isso porque a energia atingida pelas partículas do feixe, ela é tão grande que ela consegue eliminar vários micro-organismos, praticamente 100% das bactérias, dos fungos e vírus que possam contaminar esses instrumentos. E não só para matar micro-organismos, que a energia elevada do feixe de partícula serve. Ela também serve para matar tumores cancerígenos. Essa é uma aplicação que vem ganhando cada vez mais relevância, que é o uso dos aceleradores para o tratamento de câncer, que a gente chama de adronterapia. A adronterapia, ela é muito mais eficiente para matar os tumores do que a radioterapia convencional. A radioterapia utiliza raio-x. E um grande problema é que os raios-x, além de matar o tumor, eles também danificam as células saudáveis. Com a adronterapia isso não acontece. Utilizando um feixe de partículas, no caso prótons ou então núcleos de carbono, a gente consegue matar o tumor praticamente sem causar danos às células saudáveis, o que é uma vantagem enorme e aumenta muito as chances de sobrevida do paciente. O problema da adronterapia, por enquanto, ainda é o custo. Esse tratamento, ele é muito caro. O equipamento custa cerca de 350 milhões de reais e o tratamento por paciente fica em torno de 75 mil. Por isso, a gente só tem cerca de 40 hospitais e centros médicos ao redor do mundo que utilizam a adronterapia como tratamento contra o câncer. Infelizmente, nenhum desses centros médicos está aqui no Brasil. Da mesma forma que a energia elevada das partículas consegue esterilizar os instrumentos médicos, ela também pode ser utilizada para eliminar bactérias perigosas dos alimentos e da água. Todos os anos, milhares de pessoas morrem por comer alimentos ou então ingerir água contaminada. Esse é um problema muito sério em regiões que não possuem saneamento básico. E os aceleradores de partículas poderiam ser utilizados para a esterilização de alimentos, para o tratamento de esgoto e com isso prevenir uma série de doenças e salvar milhares de vidas. Esse processo de irradiação dos alimentos, ele é seguro. Os alimentos não vão se tornar radioativos depois que eles passarem por esse procedimento. Não existe nenhuma alteração das propriedades, do valor nutricional, do sabor ou da textura dos alimentos. Eles continuam sendo exatamente iguais. Mas, por causa da palavra irradiação, esse tipo de procedimento ainda tem uma aceitação muito baixa por parte dos consumidores. As pessoas ficam preocupadas quando elas escutam a palavra irradiação. Uma preocupação semelhante aconteceu quando o micro-ondas foi lançado ao mercado, porque o micro-ondas utiliza a radiação para aquecer os alimentos. Então, muitas pessoas acreditavam que comer alimentos produzidos no micro-ondas poderia fazer mal à saúde. Com o tempo, as pessoas foram... Houve divulgação de informações. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade. Todo mundo aqui come alimentos produzidos no micro-ondas. E a gente espera que, com o tempo, as pessoas passem a aceitar melhor esse procedimento de irradiação dos alimentos para a eliminação de bactérias perigosas. Os aceleradores também são bastante utilizados em assuntos de segurança nacional para a inspeção de cargas em portos e aeroportos. O procedimento funciona mais ou menos como um raio-x. A diferença é que o feixe de partículas produz uma imagem muito melhor do que a produzida pelos raios-x. Outra vantagem é que o acelerador de partículas consegue escanear a mercadoria mesmo quando ela está dentro desses containers de metal ou então dentro do baú de um caminhão ou de um trem de carga. Ou seja, a mercadoria não precisa ser descarregada para ser inspecionada. A inspeção pode ser feita com a mercadoria dentro do veículo, dentro desses containers de metal, o que torna o processo de inspeção muito mais ágil, além de muito mais preciso, porque a imagem produzida pelos aceleradores ela é bastante nítida, ela é muito melhor do que a imagem produzida com os raios-x que a gente usa atualmente. Na indústria, os aceleradores são amplamente utilizados. Aqui eu vou dar só alguns exemplos. Como eu mencionei no começo da apresentação, os aceleradores de partículas, o feixe de partículas, interagem com os materiais que são colocados em um alvo, como a gente viu no filme do Homem de Ferro. E essa interação entre o feixe de partículas e o material faz com que a gente consiga alterar as propriedades dos materiais. Então, esse procedimento, o uso dos aceleradores para alterar propriedades de materiais, é muito utilizado na eletrônica para a modificação e melhora das propriedades dos semicondutores que são utilizados em todos os dispositivos eletrônicos. Os aceleradores também são bastante utilizados para a criação de circuitos integrados que compõem dispositivos como computadores, smartphones. Mas além de materiais semicondutores, os aceleradores também conseguem alterar as propriedades de vários outros tipos de materiais, desde ligas metálicas até materiais plásticos e borrachas. Então, os aceleradores são bastante utilizados para alterar as propriedades desses materiais, fazendo com que eles se tornem mais resistentes, mais duráveis e menos corrosivos. Um exemplo de aplicação desses materiais alterados são as próteses médicas. Se a gente consegue produzir próteses médicas que são mais resistentes e duram mais tempo, a gente evita cirurgias repetitivas para substituição de próteses que seriam danificadas ou que sofreriam desgaste com o tempo. E isso melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Outra aplicação importante dos aceleradores é na procura por depósitos de petróleo. Os aceleradores, eles são utilizados para que o feixe de partículas interaja com as rochas subterrâneas e assim a gente consegue descobrir se essas rochas armazenam petróleo ou não. Essa técnica, ela é muito útil, principalmente na exploração de petróleo em alto mar, porque as rochas, elas são de acesso extremamente difícil e a gente consegue investigar e descobrir se elas armazenam petróleo ou não usando o feixe de partículas do acelerador. Outras áreas que vêm se beneficiando bastante do uso de aceleradores é a arte e a arqueologia. À primeira vista, isso pode soar um pouco estranho, mas como eu já falei, os aceleradores, eles são muito úteis para análise de materiais. Eles conseguem fazer isso de forma muito precisa e o que é extremamente importante no caso de obras de arte e artefatos arqueológicos, eles analisam o material sem destruir esse material. Eles conseguem fazer uma análise não destrutiva. Essa técnica, ela vem se tornando tão importante a ponto de que a França adquiriu um acelerador de partículas para ser usado exclusivamente com esse fim. debaixo do Museu do Louvre, que a gente vê aqui na imagem, fica o único acelerador de partículas exclusivamente dedicado à análise de objetos de arte e artefatos arqueológicos. Os aceleradores, eles conseguem analisar praticamente todo tipo de material, incluindo materiais cerâmicos, porcelanas, vidrarias, pinturas, esculturas, desenhos, enfim. Ele consegue analisar praticamente todos os tipos de materiais e com isso a gente obtém informações sobre os materiais que compõem o objeto que está sendo analisado, como esse objeto foi produzido e também as melhores formas para a preservação desses objetos que muitas vezes possuem milhares de anos. A gente consegue, inclusive, identificar se houve algum tipo de falsificação, de alteração no objeto que está sendo analisado. Uma história bastante interessante envolvendo o uso de aceleradores de partículas para análise de artefatos arqueológicos aconteceu no Louvre. Lá eles possuem uma estátua da deusa Ishtar, que é essa estátua aqui que a gente observa na imagem. Essa estátua foi descoberta em Bagdá e ela pertencia a uma antiga civilização que vivia na região da Mesopotâmia entre 200 a.C. e 200 d.C. Essa estátua, ela possui o umbigo e os olhos vermelhos, mas os curadores do museu não conseguiam identificar que material vermelho era esse. Então a estátua passou por um processo de análise com um acelerador de partículas, como a gente pode ver aqui na imagem, e o acelerador conseguiu descobrir que esse material vermelho se trata de rubi vindo do sudeste asiático, onde hoje fica o Mianmar. Acontece que até então ninguém sabia que existia comunicação entre esses dois povos, entre o povo que vivia aqui na região da Mesopotâmia e esse outro povo que vivia aqui no sudeste asiático. Então graças a essa análise feita com um acelerador de partículas, de um artefato arqueológico, foi descoberta uma rota de comércio até então desconhecida entre a Mesopotâmia e o sudeste asiático. E agora os historiadores estão procurando por outras evidências, por outros vestígios ou registros históricos que possam nos contar um pouco mais sobre a relação que existia entre esses dois povos. Então os aceleradores de partículas eles são úteis até para nos ajudar a desvendar questões históricas. Bom, todas as aplicações que eu mostrei para vocês até agora, elas utilizam diretamente o feixe de partículas que é produzido pelo acelerador. Aqui nessa imagem o feixe de partículas ele estaria circulando aqui nesse acelerador circular e conforme o feixe de partículas faz esse movimento circular ele emite feixes de luz extremamente intensos que podem ser recolhidos nessas caixas brancas aqui ao redor do acelerador. Esse tipo de equipamento é chamado de fonte de luz sincron-tron. E esses feixes de luz extremamente intensos produzidos pelas fontes de luz sincron-tron eles também são muito utilizados em vários experimentos e aplicações tecnológicas. Aqui no Brasil, em Campinas a gente está construindo uma fonte de luz sincron-tron de quarta geração chamada Sirius. Essa imagem aqui é uma representação é uma representação digital de como deve ficar o Sirius quando ele estiver pronto. Além do Sirius só existe mais uma fonte de luz sincron-tron de quarta geração sendo construída no mundo. Então quando o Sirius for inaugurado em 2019 a gente vai ter a fonte de luz sincron-tron mais moderna mais potente do mundo. A gente vai estar na vanguarda para realizar pesquisas com esse tipo de equipamento. Assim como os aceleradores as fontes de luz sincron-tron também possuem muitas aplicações em várias áreas diferentes aqui eu vou mencionar só algumas delas para vocês terem ideia. Esses feixes de luz extremamente intensos eles são muito úteis para que a gente possa estudar sistemas biológicos. O feixe de luz ele interage com o sistema biológico e assim dependendo de como acontece essa interação a gente consegue descobrir a estrutura e o funcionamento de sistemas biológicos muito pequenos como DNA, proteínas, vírus e bactérias. E conhecendo melhor como esses sistemas biológicos funcionam a gente pode prevenir uma série de doenças e também desenvolver novos medicamentos. Além dos sistemas biológicos esses feixes de luz extremamente intensos também conseguem analisar as estruturas de vários tipos de materiais diferentes e assim a gente descobre como qual é o arranjo dos átomos e das moléculas dentro desse material e como esses átomos e moléculas se comportam em diferentes situações. E isso nos permite desenvolver materiais novos com as propriedades que a gente deseja. Outra aplicação bastante importante das fontes de luz síncrona é na agricultura. O Sirius vai ter uma linha de luz aquelas caixas brancas que eu mostrei na imagem essas daqui é o que a gente chama de linha de luz. O Sirius vai ter uma linha de luz especialmente dedicado para a área de agricultura onde vão ser analisados por exemplo os componentes do solo quais são as rochas que compõem um determinado solo os nutrientes que ele possui e qual a melhor forma de cultivar esse solo. Bom as aplicações que eu mostrei até agora elas já estão acontecendo são aplicações que a gente já tem atualmente mas o desenvolvimento dos aceleradores nos permite vislumbrar aplicações que devem se tornar possíveis nos próximos anos. Uma dessas aplicações é o desenvolvimento de materiais supercondutores. Se a gente utilizar materiais supercondutores na rede de distribuição de energia elétrica por exemplo a gente vai conseguir distribuir energia por longas distâncias sem que haja perdas e isso é ótimo para o meio ambiente porque se a gente não perde energia no meio do caminho a gente pode gerar menos energia e com isso poupar recursos naturais. outra possibilidade de aplicação desses materiais supercondutores é no desenvolvimento de trens de alta velocidade mais rápidos do que nós temos atualmente. Isso porque esses trens eles não vão entrar em contato direto com os trilhos os trilhos vão ser substituídos por imãs supercondutores e o trem vai se mover por levitação magnética. Então quando não há contato direto se o trem levitar sobre um trilho constituído por imãs sobre supercondutores a gente vai conseguir aumentar muito a velocidade desses trens. Outra aplicação bastante importante que deve se tornar possível nos próximos anos é a geração de energia elétrica utilizando aceleradores de partículas. A eletricidade produzida com aceleradores não gera gases do efeito estufa o que é ótimo para o meio ambiente a gente pode contribuir para reverter o aquecimento global e outra vantagem é que o acelerador de partículas ele produz uma quantidade muito pequena de resíduos nucleares uma quantidade muito menor do que o que acontece hoje com as usinas nucleares convencionais. Um problema das usinas nucleares que a gente usa hoje em dia é a reação em cadeia que acontece dentro do reator nuclear essa reação em cadeia ela é o que a gente chama de autossustentável o que isso quer dizer uma vez que a reação nuclear começa é muito difícil às vezes até mesmo impossível parar essa reação antes que todo combustível tenha sido consumido e é por isso que nas usinas nucleares convencionais existe o risco de acontecer um acidente nuclear porque a gente não consegue parar a reação depois que ela começou é muito difícil conseguir parar as reações nucleares com os aceleradores a gente minimiza muitos riscos de um acidente nuclear porque não existe essa reação em cadeia autossustentada a reação nuclear ela só vai acontecer enquanto o acelerador estiver ligado assim que o acelerador de partículas for desligado as reações nucleares elas são interrompidas imediatamente então a gente consegue praticamente zerar o risco de um acidente nuclear então se a gente conseguir substituir as usinas nucleares convencionais por usinas que produzem energia utilizando aceleradores de partículas a gente vai conseguir produzir energia elétrica de uma forma muito mais limpa muito mais segura e também mais barata do que o que a gente faz hoje em dia para que essas e outras aplicações se tornem possíveis no futuro a gente precisa vencer alguns desafios os dois principais desafios que precisam ser vencidos é o custo e o tamanho dos aceleradores hoje em dia os aceleradores eles são equipamentos muito caros e também bastante grandes no caso do tratamento de câncer com aceleradores de partículas como eu mostrei na apresentação alguns aceleradores utilizados para a adronterapia chegam a ocupar três andares de um prédio então é um tamanho enorme a gente precisa desenvolver novos materiais e novas técnicas para conseguir reduzir o tamanho e principalmente reduzir o custo desses equipamentos assim a gente vai garantir que mais hospitais mais centros de pesquisa tenham condições de adquirir esses equipamentos no caso da pesquisa científica dois desafios bastante importantes que a gente precisa superar é a produção de feixes de partículas mais densos e mais energéticos para a gente realizar novas descobertas incluindo o estudo da matéria escura e da energia escura a gente precisa conseguir produzir feixes mais densos e mais energéticos do que o que a gente tem atualmente mesmo com LHC além desses desafios experimentais existe também uma série de desafios computacionais como eu falei para vocês as experiências realizadas com aceleradores de partículas elas produzem uma quantidade enorme de informações e o fluxo de dados é muito grande as informações são geradas muito rapidamente então principalmente quando a gente conseguir desenvolver esses feixes mais densos e mais energéticos o fluxo de informações e a quantidade de dados vai aumentar ainda mais então a gente precisa desenvolver alguma forma de aumentar a capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores que a gente tem atualmente e também conseguir desenvolver simulações computacionais cada vez mais sofisticadas que nos permitam analisar todos os efeitos que acontecem dentro do acelerador de partícula como a gente viu os aceleradores eles possibilitam muitos avanços científicos o uso dos aceleradores de partículas nas últimas décadas mudou a forma como a gente vê a natureza com os aceleradores a gente conseguiu estudar estruturas muito pequenas como as partículas e as forças fundamentais que compõem tudo que existe aqui na Terra e toda a matéria que a gente conhece e a gente também conseguiu utilizar os aceleradores para estudar e reproduzir fenômenos que acontecem em escala astronômica então com os aceleradores a gente consegue estudar desde o muito pequeno até o muito grande mas apesar de todos todos esses avanços científicos que os aceleradores trouxeram nas últimas décadas eles não ficaram restritos a pesquisa científica os aceleradores eles acabaram saindo dos centros de pesquisa e acabaram ganhando muitas aplicações em áreas completamente diferentes como a gente viu na medicina na indústria na geração de energia e até mesmo em áreas como arte e arqueologia às vezes a gente pensa que a ciência é algo isolado que fica restrito às universidades e aos centros de pesquisa mas isso não é verdade eu tentei mostrar aqui um pouquinho para vocês que a ciência ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar como no caso dos aceleradores vocês viram uma quantidade enorme de aplicações que eles possuem e eles estão presentes em muito praticamente tudo que a gente tem ao nosso redor da mesma forma que a ciência de uma forma geral está sempre presente na nossa vida tentando nos trazer benefícios e melhorar a nossa qualidade de vida eu agradeço a participação de todos vocês aqui muito obrigada perguntas pessoal Oi os aceleradores são bem caros e atualmente a maior fonte de financiamento deles é o governo com as crises políticas e financeiras dos governos tem alguma previsão de como eles vão se manter no futuro para continuar tendo esses desenvolvimentos científicos esse vem sendo um desafio bastante grande não só aqui no Brasil mas vem acontecendo no mundo inteiro a ciência ela vem perdendo recursos mas isso eu acredito que não seja uma maneira muito inteligente de se gastar dinheiro público porque a ciência ela sempre nos traz benefícios ela sempre vai nos trazer coisas novas se a gente quiser continuar avançando conhecimento continuar avançando as tecnologias a gente precisa de ciência no caso dos aceleradores esses aceleradores de pesquisa como o LHC que são os mais caros eles realmente são os que mais dependem de financiamento do governo mas os aceleradores menores que possuem uso em em outros setores como na indústria e na medicina eles também acabam recebendo financiamento do setor privado então a gente espera que o financiamento não seja interrompido nem a nem no caso dos aceleradores que recebem financiamento privado como no caso dos aceleradores que recebem financiamento público mas esse é um assunto realmente é uma questão importante que a gente vai ter que tratar nos próximos anos que a gente vem tentando batalhar mostrar para as pessoas a importância da ciência tudo que ela traz de bom para a gente e assim tentar conscientizar os governos e a população em geral de que a gente precisa de recursos para a ciência porque esses recursos eles não são jogados fora foi como eu falei ok a gente gastou bilhões centenas de bilhões de dólares para construir o LHC mas foi graças a isso que a gente tem a internet hoje e quanto custa tudo que a gente faz com a internet hoje o retorno foi muito maior no caso da agricultura aqui no Brasil no estado de São Paulo foi feito um levantamento de que cada real gasto pelo governo com investimento em pesquisa na área de agricultura resultou em 12 reais de retorno então é um retorno de 1.200% que outro tipo de investimento traz um retorno tão grande eu acho que o que falta um pouco é o diálogo com a sociedade com o governo para que a gente consiga manter o financiamento para a ciência boa noite boa noite para benizar pela apresentação obrigada tem um combo de três perguntas primeiro quais são os riscos relacionados a aceleradores de partículas segunda pergunta como é que se dá essa análise de dados já que o volume de dados é muito grande e como é que a gente pode determinar se a partícula que foi gerada vai ser útil e a terceira pergunta é uma curiosidade porque o tamanho influencia entre aspas na qualidade a análise de dados a primeira análise de dados é feita por algoritmos porque a maior parte das colisões que acontecem no acelerador acaba não produzindo nenhum resultado novo então esses algoritmos eles fazem uma pré-seleção se existe alguma coisa de diferente naquela colisão de partículas os dados são armazenados se não existe nada de diferente do que a gente já conhece os dados são descartados e aí quando existe alguma coisa de novo esses esses dados eles são armazenados e aí são enviados para os pesquisadores que vão analisar com algoritmos e também de uma maneira um pouco mais manual esses dados e no caso no caso do boson de Higgs por exemplo para que a gente possa anunciar uma descoberta científica desse tipo olha a gente descobriu uma partícula nova esses dados eles são analisados por vários grupos de pesquisas diferentes esses dados tem que ser obtidos por detectores diferentes o CERN possui hoje quatro detectores diferentes eles tem que ser observados em um número muito grande de experimentos e eles tem que ter uma relevância estatística existe uma análise estatística então se a gente olha parece que tem uma partícula nova aqui mas é 10% de chance a gente não vai considerar isso a gente precisa ter uma certeza de quase 100% na análise estatística para poder afirmar olha aqui teve uma partícula nova a gente descobriu sobre o tamanho dos aceleradores o tamanho está relacionado a energia que a gente consegue atingir então quanto a priori quanto maior o acelerador mais energética vão ser as partículas do feixe mas existem outros outros critérios também por isso que foi o que eu falei a gente precisa melhorar os materiais as técnicas que a gente tem hoje para conseguir atingir energias mais elevadas em aceleradores menores é a sua primeira só mais uma bom sobre os riscos que que você perguntou todos os riscos eles são bastante analisados por exemplo o LHC que é um acelerador enorme foi construído 100 metros abaixo do solo onde as rochas tem uma estrutura mais forte para que não houvesse impacto para a população e apesar desses feixes de partículas que são gerados serem extremamente energéticos eles são monitorados o tempo todo para que eles não saiam de dentro da estrutura o monitoramento é feito em frações de segundos se qualquer coisa começar a querer sair do controle o feixe é corrigido ou o equipamento vai ser desligado antes que qualquer acidente possa acontecer existe um sistema de controle bastante grande professor boa noite boa noite a minha pergunta é um pouco conectada com a primeira que foi feita sobre como que é feita e como que a senhora vê a importância da interface com as ciências sociais tanto na questão da divulgação científica para ajudar na aquisição de recursos como também na aquisição de futuros recursos humanos para a área sim essa é uma questão bastante importante porque realmente as pessoas costumam separar bastante você tem ciências humanas e você tem as ciências exatas como se as duas nunca se misturassem então por isso que eu acho importante esse tipo de evento em que a gente pode vir aqui e falar do trabalho que a gente está fazendo em ciência em pesquisa mostrar para as pessoas não só aqui na Campus Party mas sempre que a gente pode é importante fazer um trabalho de divulgação científica para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo até mesmo para uma prestação de contas porque é o dinheiro da sociedade que é utilizado para pesquisa então no caso do Instituto de Física onde eu trabalho por exemplo existem alguns programas de divulgação científica todos os sábados por exemplo acontece uma palestra na Biblioteca Brasiliana que no centro desculpem não é na Brasiliana é na Mário de Andrade no centro de São Paulo é uma palestra para o público em geral é gratuita qualquer pessoa pode ir existe o show da física onde os principalmente estudantes de ensino médio vão lá para entender um pouco melhor como a física funciona o Instituto de Física Teórico da Unesp também faz divulgação para o público em geral aqui em São Paulo e eu acho que é importante para nós cientistas a gente precisa se conscientizar de que esse trabalho de divulgação é importante é uma coisa que a gente precisa começar a fazer mostrar para as pessoas como o dinheiro delas está sendo gasto e quais benefícios esses gastos estão trazendo em retorno o trabalho que a gente está fazendo na universidade um exemplo bastante interessante foi o que aconteceu quando a gente teve aquele surto de zika em 2013 o trabalho dos médicos e dos pesquisadores brasileiros foi elogiado até pela Organização Mundial da Saúde porque eles falaram que a nossa capacidade de resposta a rapidez com que a gente conseguiu responder a esse surto e relacionar o vírus da zika com a microcefalia foi surpreendente foi algo eu acho que ninguém esperava que a gente fosse conseguir fazer mesmo se a gente fosse um país desenvolvido acho que ninguém imaginaria que a gente fosse conseguir responder tão rápido a isso e esse tipo de resposta rápida no caso de uma emergência só vai ser possível no futuro se a gente continuar tendo recursos para investir na formação de mão de obra laboratórios e tudo mais muito obrigada mais uma vez boa noite boa noite